Momento Velocidade, oferecimento feirão e carros, para cada momento a melhor opção, vem para o feirão! E Mitsubishi Motors, drive your ambition! Fórmula 4 Brasil Boa noite Nelson, seja bem-vindo ao nosso programa aqui na TV Gazeta, e quem sabe um dia você vai estar lá falando comigo na Fórmula 1, né? Mas primeiro tem que fazer a categoria escola, que é a Fórmula 4, não é isso? Opa, é isso, certinho o que você falou, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E como é que você começou a sua carreira, Nelson? A gente sabe, a maioria começa no kart, mas você teve influência de alguém da família, ou porque você viu algum piloto na TV, por que você começou essa carreira de piloto? Bom, primeiro é porque o meu pai gostava, meu pai sempre gostou de automobilismo, corrida, tudo, ele correu de rali dos sertões, então ele me colocou no kart com 10 anos, para tentar e tal, só que acabou que eu não cheguei a fazer nenhuma corrida, eu treinei lá um mês, aí não gostei, de primeira assim eu não gostei, aí falei, ah não quero, não é isso que eu quero mais e tal. Aí passou 3 anos, aí quando eu tinha 13 anos, precisamente 2020, eu pedi para voltar, então, aí ficou uns 6 meses me enrolando, 6 meses me enrolando, até que ele decidiu comprar o carro, comprar o kart, me colocar numa equipe, que foi na granja, aí eu comecei por lá, fiz minha primeira corrida no final de agosto, no light. Mas olha, uma história interessante, né, porque os pilotos que eu ouvi aqui, a gente sabe que a maioria deles começou muito cedo, né, 6 anos e tal, e você praticamente começou com 13, né? Isso, isso é inclusive uma grande dificuldade para mim, porque é pegar os caras que já estão com 6, 7 anos de experiência, 8 anos de experiência, para igualar, então acaba que fica difícil para mim, mas eu estou trabalhando o máximo, fazendo o máximo de corrida que eu posso, para conseguir pegar a experiência e igualar o nível dos outros no grid. E você sabe que a gente está aqui no lançamento da Associação dos Pilotos, e vocês 10 pilotos se uniram, né, a gente mostrou o perfil de cada um de vocês aqui no Momento Velocidade, só que a gente sabe que vocês são rivais na pista e unidos fora dela, como é que é isso? Exatamente isso, a gente na pista é rival, não é inimigo, é rival, a gente briga limpo, porque é óbvio, todo mundo quer ganhar, tem o objetivo de ganhar, mas fora dela, a gente é amigo, amizade acima de tudo. E a gente sabe também que vai ser um desafio muito diferente, porque é um carro de fórmula que não existe aqui, né, a gente vai ver agora, inclusive pela primeira vez aqui, a Gazeta vai ter essa participação aqui no evento, mas para você, como é que foi? Você testou um fórmula, você teve alguma experiência depois do kart, você correu de fórmula delta, inclusive. Então, fórmula delta, eu cheguei, a meta era fazer a temporada inteira, mas no final consegui fazer só uma etapa, eu fiz os treinos de quinta, aí acabou que eu rodei na chuva ali, bati, estragou o carro, não deu tempo de ficar pronto para os treinos de sexta e nem para tomada de tempo, então acabou que eu fui direto para a corrida, sem muita experiência no fórmula, aí eu acabei ficando em sétimo entre 12 pilotos, nas duas corridas foi sétimo, então eu já pude ter um contato mais com fórmula, tudo, e acho que, acredito que ajudou sim, para eu não pegar o Fórmula 4 ainda sem nenhum contato com algum fórmula. Legal. E quem são os seus grandes ídolos no automobilismo, Nelson? Acima de todos é Ayrton Senna, como acho que a maioria dos pilotos brasileiros, porque o cara foi um dos maiores da Fórmula 1, se não o maior, tricampeão mundial, e eu admiro muito ele, o jeito dele, o jeito de guiar, como ele era destemido, corajoso, mas acho que hoje em dia um piloto do grid seria o Max Verstappen, para mim, que ano passado eu torci muito para ele, graças a Deus, para mim, a felicidade, ele foi campeão mundial, porque eu gosto muito do estilo agressivo dele e de como ele é dentro da pista e fora dela. Legal, então. Boa sorte, Nelson. Nelson, você acha que na Fórmula 4 quantos pilotos vão chegar disputando o título? Vai ter bastante, hein? Ah, eu acredito que vai estar bem disputado, agora não dá para prever muito quem vão ser, mas acho que todos os pilotos estão muito bem preparados para brigar pelo título. Legal, então. Todo sucesso para você e a todos os pilotos da Fórmula 4 que a gente conheceu aqui na TV Gazeta. Muito bacana ouvir o perfil desses pilotos e vai lá que a apresentação está só começando, tá bom, Nelson? Valeu, obrigado e boa sorte mesmo. Obrigado a você. Uma honra estar aqui. Momento Velocidade Oferecimento Feirão e Carros Para cada momento, a melhor opção. Vem para o feirão! E Mitsubishi Motors Drive Your Ambition Porque você não quer mandание? Legenda Adriana Zanotto